Com alegria, saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor, tributar a Deus honras e glórias pelo privilégio e a oportunidade indelével de estar em sua augusta presença para adorá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo, prestar culto porque digno é o Senhor de toda honra e de toda glória. Estamos nos apagar das luzes e nos fechar das cortinas da 73ª AGO da Coma de Vardo e podemos afirmar com toda convicção de que a glória de Deus visitou a convenção em todos esses dias, de que a presença do Senhor paira sobre esta convenção e que a fogueira está acesa nessa região do Estado das Minas Gerais. Que Deus continue abençoando a todos os convencionais, como também ao nobre presidente, pastor Calai Júnior, toda a mesa diretora, que hoje foi empossada. Meu rogo a Deus é que o Senhor vos abençoe de forma abundante. Quero, antes de ler a Bíblia Sagrada, para uma rápida reflexão, parabenizar o nobre aniversariante pelo transcurso de seu aniversário. Deus me deu o privilégio de conhecer o pastor Calai Júnior, na ocasião que estava ministrando ali nos Estados Unidos, juntamente com o pastor Eduardo Sampaio, e eu tive a impressão que Deus estava me dando um amigo. E depois esta impressão deixou de ser uma impressão para ser uma certeza. Certa vez Deus me disse, Eduardo, seja meu amigo, porque eu vou te apresentar os meus amigos. E como é bom conhecer um amigo de Deus. Que Deus lhe abençoe, meus parabéns, que Deus continue lhe dando graça, força, vigor e saúde. E que como até aqui tem sido, o Senhor continue coroando o seu ministério com muitas vitórias, ao lado de sua digna esposa, irmã Vânia. Quero entregar em nome da igreja, em Três Lagoas, um presente ao Senhor e também em nome da Convenção Geral. Lá em Três Lagoas, nós costumamos dizer que somos casados com comunhão de bens, não é? Então, geralmente lá, o pastor fica com o envelope e o dinheiro fica com a esposa. Não é? A gente divide dessa forma. Parabéns, presidente. Olha como a profecia já se cumpriu. Glória ao nome de Jesus. E eu aprendi, aqui nas Minas Gerais, que o nome desta oferta é doutrina, não é? Doutrina. E é bom que usos e costumes mudam, agora a doutrina não muda nunca, não é? Glória a Deus. Pastor Cláudio Gama, meu respeito, minha admiração. Missionária Lúcia Vaz, Deus lhe abençoe e lhe guarde. Estamos ávidos por tê-la também na cidade de Três Lagoas, assim como o pastor Gama. E Deus vai preparar-nos esta oportunidade. Quero convidá-los que, por favor, abram vossas bíblias. Sabemos da exiguidade do tempo devido aos trabalhos de consagração e ordenação ministerial. Mas eu quero rapidamente meditar convosco algo que o Senhor colocou em meu coração. Evangelho de Jesus segundo reportou-nos João. Capítulo de número 21 E o versículo de número 18 Faremos duas leituras bíblicas Evangelho de Jesus segundo escreveu João Capítulo 21, versículo 18 E a segunda, Atos dos Apóstolos Capítulo 12 E versículo de número 6 Aqueles que encontraram João Capítulo 21, versículo 18 Por favor, manifestem-se dizendo amém Amém Assim nos diz o texto sagrado Na verdade, na verdade, te digo que Quando era mais moço, te singias a ti mesmo E andava por onde querias Mas quando já fores velho Repita comigo, fores velho Estenderás as mãos e outro te singirá E te levará para onde tu não queiras Você é moço, vai ficar velho Então tem uma vida para viver Há uma promessa de longevidade Então repita comigo, por favor A força da promessa Se você tem uma promessa Repita com mais vigor Diga a força da promessa Atos capítulo 12, versículo 6 Rapidamente Antes que eu leia Se isso não te constranger Pergunte para alguém que estiver do seu lado Como seria a sua noite hoje Sabendo que você iria morrer amanhã Pergunte aí Para pelo menos duas pessoas Como seria a sua noite hoje Sabendo que você vai morrer amanhã Olha o que diz o texto E quando Herodes Estava para o fazer comparecer Nesta mesma noite Estava Pedro dormindo Entre dois soldados Ligados com duas cadeias E os guardas diante da porta Guardavam a prisão Tiago já havia morrido Pedro era o próximo E ele estava dormindo Como que alguém consegue dormir Sabendo que pode ser o próximo a ser morto A força da promessa Nos dará tranquilidade Você pode dizer isso para alguém A força da promessa Te trará tranquilidade Diga pode estar difícil Pode estar apertado Pode ter ameaças Herodes pode estar respirando ameaça Mas o que importa para você Não é o que Herodes acha É o que Jesus disse Então a força da promessa Te trará tranquilidade Só quem acredita nisso Dá aquele glória a Deus Que só você sabe dar Por favor E tome o seu assento Glória a Deus Nos próximos 25 minutos Eu quero falar-vos Sobre este tema A força da promessa Te trará Tranquilidade Eu não tenho o hábito De pregar Correndo ou rapidamente Eu admiro aqueles Que conseguem E tem esta habilidade Pastor Cláudio Que pregam como se fosse Uma metralhadora Israelense Que dá 200 tiros por minuto Não é? Eu acho lindo Quem consegue Parece que tem 4 pulmões Não tomam nem água É uma graça Dada por Deus Eu sou aquelas Garruxas antigas Carregada pela boca Assim sabe? Que dá um tiro só Então eu tenho que ter Muito cuidado Para não errar o alvo Mas eu quero Dentro de 25 minutos Mudar um pouco A característica Que eu tenho Para pregar Devido a exiguidade E é completamente Compreensível Do tempo Eu vou acelerar Um pouco Vou engatar aqui Uma segunda E uma terceira marcha Rapidamente Para chegarmos Na quinta marcha E aplicarmos o sermão A força da promessa Te trará Tranquilidade Quando olhamos Para a Bíblia Sagrada E nos deparamos Com os Evangelhos Entendemos que Mateus, Marcos, Lucas e João Reporta-nos tudo a respeito Do ministério Da vida Do crescimento De Jesus O Filho de Deus Mateus, Marcos e Lucas São os sinóticos Ou semelhantes João Cujo nome quer dizer Graça ou favor de Deus É o evangelista Que escreve provando A deidade do Messias A divindade do Cristo O evangelho Reportado por João Tem a característica De mostrar A divindade de Jesus O Messias Cujo termo quer dizer Ungido com azeite Ungido com óleo Lucas escreveu em Atos Que Deus ungiu A Jesus de Nazaré O qual andou fazendo bem E curando e libertando Todos os oprimidos Do diabo Eu particularmente Desde os dias Do seminário Da época Enquanto estudava No internato Em Pindamonhangaba Sempre fui um apaixonado Pelo evangelho Reportado por João E no capítulo primeiro Ele inicia dizendo Que no princípio Era o verbo O verbo era Deus E o verbo Estava com Deus E o verbo Habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do unigênito do Pai Cheio de graça E de verdade Todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Perceba que Se podemos usar Esta aplicação João está Revelando-nos Princípio de eternidade Se é que eternidade Tem princípio João capítulo primeiro Revela-nos O princípio Da eternidade De Deus De Deus O todo poderoso Possuindo o verbo Cristo Aquele que É a essência De todas as coisas Se Gênesis capítulo primeiro É princípio de criação João capítulo primeiro Pode ser aplicado Como princípio De eternidade No capítulo dois João vai reportar-nos O primeiro milagre Efetuado por Jesus Em seu ministério Numa festa De casamento Encarnada Galiléia Quando ele transforma Água em vinho Eu sei que temos Que ter muito cuidado Ao dizer isso Nos dias atuais Mas Jesus não fez O primeiro milagre Numa festa De casamento Por acaso Casamento para Deus É sagrado E casamento Para Deus Sempre será Um homem Casado com uma mulher E uma mulher Casada com um homem E eu abro a minha boca Para proferir Debaixo da autoridade Da palavra Que a família Tradicional Será preservada Custe o que custar E quando não couber Mais a igreja Aqui Abrir-se Há uma porta Em cima no céu E a igreja Será Arrebatada Jesus então Opera o milagre Encarnada Galiléia Numa festa De casamento Transformando Água Em vinho Água Elemento primordial E básico Para a sobrevivência Vinho Símbolo Da alegria Espiritual Por que Jesus Transforma água Em vinho Senhores e senhoras Porque ele não quer Só que você Sobreviva Ele quer que você Viva com qualidade De vida Então eu vou repetir Isso aqui Para você gravar Ele vai transformar A sua água Em vinho Daqui pra frente Porque ele não quer Só que você Sobreviva Ele quer que você Viva com qualidade De vida Eu não sei Se você recebe Esta palavra profética Mas eu ministro Sobre você Que haverá A plenitude Da bênção De Deus Derramada Sobre sua vida Sobre sua família Sobre seu ministério E sobre a sua casa No capítulo 3 João Vai reportar-nos Quando Jesus Está Instruindo Nicodemos A respeito Do novo nascimento No capítulo De número 4 A famigerada Mulher samaritana Vai ter a sua vida Radicalmente Transformada E prova Que isso é verdade Que ela Que carregava Um cântaro Deixou o cântaro Porque ela ouviu Falar de fonte Quem um dia Ouviu falar de fonte Nunca mais Vai querer um cântaro Porque cântaro Você enche hoje Amanhã Está vazio Agora a fonte Tem água Toda hora Jesus está falando Conosco Esta noite Tenha coragem De jogar o cântaro Fora E venha viver Uma vida de fonte Que é o que eu tenho Para a sua vida Esta noite No capítulo 5 Jesus vai curar O paralítico De Betesda No capítulo 6 Nobre pastor Eduardo Ele vai multiplicar Os pães E os peixes Porque aquilo Que é pouco Nas minhas mãos Pastor Simoni Nas mãos de Jesus Pode alimentar Uma multidão No capítulo 7 Jesus vai sofrer Com a incredulidade Dos seus irmãos E eu fico pensando Se falaram até mal De Jesus O que é que não vão Falar da gente Não é? Então não ligue Tanto para as críticas Desde que você não deva Se você é fiel a Deus E tem a consciência limpa Vai caminhando E dando glória a Deus E deixa quem quiser falar Falar No capítulo 8 Jesus vai perdoar A mulher adúltera No capítulo 9 Ele vai curar O cego de nascença No capítulo 10 Jesus se apresentará Como bom pastor No capítulo 11 Jesus vai ressuscitar O seu amigo Lázaro No capítulo 12 Está tendo uma reunião Na casa de Lázaro Uma ceia Uma refeição habitual Dos judeus E eles estão reunidos Em torno da mesa E em torno da mesa Estão Marta Maria Lázaro E Jesus Eu entendo que foi Uma refeição Uma reunião Muito emocionante Porque só Jesus Pode pegar um ex-defunto E colocar sentado na mesa Não é? No capítulo 11 Ele está morto No capítulo 12 Ele está sentado na mesa Eu não sei se isso Te faz lembrar de alguém Que estava morto Em seus delitos Ofensas e pecados Mas Jesus te vivificou E hoje você está Sentado na mesa Eu preciso dizer isso Para aqueles que acreditam A mesa está farta Para você esta noite Eu vou repetir Até você soltar Um grito de glória Quem sabe A mesa está farta Para você esta noite Jesus te colocou Assentado Ao redor da mesa No capítulo De número 12 Ainda A irmã de Lázaro Percebendo que Tudo aquilo havia acontecido Ela pega um perfume caríssimo Unge os pés de Jesus E o cheiro do perfume Toma conta De toda a casa No capítulo 13 Jesus lava os pés Dos discípulos No capítulo 14 Jesus fala sobre o céu No capítulo 15 Sobre a videira No capítulo 16 Ele instrui os discípulos E no capítulo 17 Ele ora pelos discípulos No capítulo 18 Jesus está no Getsemane Na prensa de óleo Ou na prensa de azeite No capítulo 19 Jesus vai ser crucificado No capítulo 20 Jesus ressuscitou E agora eu preciso falar Com mais ênfase Porque nós estamos aqui Adorando ao Cristo Que venceu a morte Ao Cristo que ressuscitou No capítulo 20 Jesus ressuscitou Eu vou falar Até alguém fazer um barulho De crente pentecostal Ele ressuscitou Ele está vivo Tragada foi a morte Pela vitória No capítulo De número 21 Jesus está de novo Nas margens Do mar da Galileia E ali Ele vai restaurar O ministério de Pedro Que o havia negado Aos olhos humanos Pedro não serviria Para mais nada Mas Jesus Restaura O seu ministério Dizendo que ele Apacentaria Os cordeiros E aí Jesus diz Pedro Quando tu eras Mais moço Tu ia Para onde queria Mas quando tu Ficares velho Outros te cingirão E você será levado Para onde tu Não queiras Disso Jesus Falava A respeito Da morte A qual Pedro Haveria De morrer Mas o interessante É que Jesus Disse É jovem E vai ficar Velho Se é jovem E vai ficar velho Recebeu a promessa Da longevidade Vai viver Uma vida Vai ter Experiências E essa vida Não será Interrompida Antes da Velhice Vejamos que o tempo Passa Mas a promessa Está de pé Eu acho muito interessante Ter promessas De Deus Porque Deus É fiel Para cumprir Tudo aquilo Que promete Nós temos Promessas No âmbito Coletivo Por exemplo O arrebatamento Da igreja Jesus vai voltar Para nos buscar Alguém está esperando Esse momento Ele vai voltar Para arrebatar A igreja Promessas No âmbito Coletivo Mas existem Também promessas No âmbito Individual Aquelas que Deus Faz Aos seus servos A suas servas Ao indivíduo E quando Deus Faz uma promessa Ele empenha A sua palavra Você pode Crer Nesta palavra Profética Que tudo Que Deus Falou Ao seu respeito Vai se Cumprir Que tudo Que Deus Determinou Sobre a sua Vida Vai se Cumprir Você pode Olhar em volta E tudo parecer Tão difícil Mas Deus Está falando Contigo Eu estou Trabalhando Isaías Capítulo 64 Versículo 4 Desde a antiguidade Com o olho Não se viu Com o ouvido Não se percebeu Um Deus Semelhante Ao nosso Que trabalha A favor Daqueles Que nele Espera Não deixe Que a angústia Faça com que você Deixe de acreditar Não deixe Que os percalços Da vida Tire a sua Crença O seu foco Da promessa O Senhor Usa a boca Desse vaso De barro Para lhe dizer Eu sou Fiel Para cumprir Aquilo Que falei Ao seu Respeito Eu não sei Se você Pode levantar O dedo Da mão Direita Que é o dedo Que denota O ministério Profético Se você Puder Colocar ele Em riste Assim Balançar ele Com muito Respeito Apontar Para alguém E dizer Tudo Que ele Te falou Vai Se cumprir Tudo Que ele Falou A respeito Da sua Vida Do seu Ministério Você Vai Viver Eu vou Continuar Ministrando Porque o Espírito Está me Dando Intrepidez Para isso Vai Se cumprir Vai Viver Vai Acontecer Solta Esse grito De vitória Que está Entalado Na sua Garganta Solta Esse grito De glória A Deus As promessas Vão Se cumprir Se eu Já cumpri Outras Achas Que eu Não tenho Como cumprir As atuais Eu Te disse E tenho Cumprido Tudo Que disse Nenhuma Das minhas Palavras Cairão Por terra Eu Não sou Homem Para que Minta E nem Filho Do Homem Para que Se arrependa Seja Revigorado Agora Seja Avivado Agora Seja Animado Agora Seja Tocado Será Será Ela Sai Tocado Agora Repreende A voz De choro O tempo De cantar Chegou E vem Um tempo De cumprimento De promessas Eu Eu Vou Me Calar Por 30 Segundos Para Aqueles Que Acreditam Na Promessa Adorar Se Tiver Glória Deus Na Boca Libera Se Tiver Aleluia Libera Se Tiver Coragem Solta Uma Rajada De Língua Estranha A Promessa Está De Pé A Promessa Está De Pé Mais Um Glória Mais Um Aleluia Mais Uma Lágrima Que Rola Dos Olhos Lembrando Da Promessa Eu Estou Sentindo Uma Presença Gloriosa Aqui Eu Vou Liberar Porque A Graça Está Tomando A Minha Alma Deus Está Falando Contigo Faz Festa Por Causa Da Promessa Adora Por Causa Da Promessa Eu Vou Cumprir O Te Assustas Com O Que Tenho Feito Eu Disse Que Te Tiraria Do Anonimato Eu Disse Que Te Apresentaria Ao Brasil Filha E O Que Tenho Feito Não Pode Se Comparar Com Aquilo Que Ainda Vou Fazer Eu Vou Te Surpreender De Forma Extraordinária Porque Eu Estou Procurando Corações Fieis Que Eu Possa Revelar Segredos E Eu Achei Fidelidade Em Ti Então Guarda Esta Palavra No Teu Coração Vem Surpresas Por Aí Vem Coisas Maiores Por Aí Eu Vou Dizer Até Alguém Fazer Uma Festa Vem Surpresas Por Aí Vem Coisas Maiores Por Aí Alemã Surre Calamaia Marca O culto De Ação De Graça Convida Os Amigos Porque Vai Ter Festa Deus Está Falando Conosco Esta Noite Pedro Quando Tu Eras Mais Moço O Do O que é isso? 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 Galerinha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é por força nem por violência é pelo meu Espírito diz o Senhor e eu vou terminar aqui só não solte a mão desta pessoa são só doze capítulos bem rápido dois minutos Atos capítulo primeiro Jesus volta pro céu Atos capítulo dois o dia de Pentecostes Atos capítulo 3 Pedro e João vão orar E o coxo é corado Atos capítulo 4 Pedro e João perante o sinédrio Atos capítulo 5 Ananias e Safira morrem Porque mentiram Atos capítulo 6 A instituição dos diáconos Atos capítulo 7 Estevão morre apedrejado Mas é melhor morrer Vendo o céu aberto Do que viver uma vida toda Com o céu fechado É melhor morrer apedrejado Vendo o céu aberto E Jesus de pé Do que viver uma vida toda Com o céu fechado Atos capítulo 8 O evangelho chega em Samaria Atos capítulo 9 Saulo se converte Atos capítulo 10 O avivamento na casa de Cornélio Atos capítulo 11 Pedro se justifica a igreja de Jerusalém Pelo que aconteceu na casa de Cornélio E ele diz Não teve manipulação humana Abrindo eu e falando a palavra Caiu sobre eles o Espírito Santo Avivamento não é obra de homem Avivamento não é obra da mente humana O que é avivamento? Fale a palavra que o Espírito se manifesta Falando eu a palavra Caiu sobre eles o Espírito Santo Atos capítulo 12 Herodes mata Tiago E o próximo É Pedro Mas ele acreditava na força da promessa E ele consegue dormir Mediante as ameaças que estão sobre ele Quando Deus olhou em Manuci Disse ao anjo Desça no cárcere Porque crente que crê na promessa E consegue descansar Quando a luta está no pior fase Na pior grau de calor Merece visita celestial Tem gente aqui que está numa prova terrível Mas o céu está enviando reforço esta noite O céu está enviando reforço Não tenho mais tempo Preciso terminar O anjo desce Toca Pedro do lado Pedro levanta O anjo diz Calça os sapatos Cinja os lombos E põe a capa E vem andando após mim O anjo anda E Pedro anda Abriu a primeira porta A segunda porta E o portão de ferro Quando Pedro saiu para o lado exterior O Senhor disse E não sabia se era real Aquilo que estava sendo feito pelo anjo E eu termino agora Creia É real O que Deus tem feito na sua vida O Deus que abriu a primeira e a segunda porta Também vai abrir a terceira porta Eu preciso dizer isso Nobre presidente Aniversariante É real Um Deus que acende o coração de um jovem E faz ele dar baixa na polícia militar Para ser missionário É real Que o Senhor passou no seminário estudando É real Que veio ser auxiliar Que veio ser motorista Do presidente que estava atuando naquele tempo É real É real O Deus que te deu a presidência desta igreja E desta convenção E ele está dizendo É pouco Perto do que ainda virá Acredite porque é real Acredite porque é real Assim te diz o Senhor Balança a mão dessa pessoa como uma bandeira E te dá É real É real Só quem acredita que é real Segura os instrumentos por favor Levante a mão desta pessoa Eu queria ouvir só o teclado agora Toque Agnos Dei pra mim Por favor Aperta a mão dessa pessoa Até ele dizer um glória a Deus agora Se o glória a Deus foi baixo Aperta até ele dizer um ai Mas aperta Agora balance a mão dele E diga é real O que Deus vai fazer na tua família é real As portas que Deus vão abrir é real O cuidado de Deus é real Deus está abrindo cadeias é real Deus está abrindo portas é real Com a mão levantada Me dá um pouquinho mais de som Aqui no microfone por favor Está pronto para fazer uma festa? Então enche o pulmão de ar E ora comigo dando um prago agora Diga Senhor meu Deus Nós ouvimos a tua palavra E acreditamos na força da promessa Viveremos tudo o que o Senhor nos prometeu Não importa as lutas As lágrimas As feridas Os ataques Nada vai impedir Nada vai impedir Que eu viva A história que o Senhor escreveu Herodes não vai me parar Satanás não vai me parar O céu está me socorrendo Sai tristeza Sai dúvida Sai medo E como eu acredito A partir de agora Eu vou abrir a minha boca E eu vou adorar como eu nunca adorei Eu vou glorificar como eu nunca glorifiquei Sobe teclado Abre a boca para adorar Abre a boca para adorar Faz uma festa 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 Faz uma festa